e fala aí pessoal beleza aqui novamente trazendo mais um vídeo para vocês rapaziada acabou de vazar esse teaser aí das recompensas da hank eu vou de vazar no canal oficial da que tivizam tá rapaziada chegou até o it warden mas eu acabei nem falando sobre ele mano muito top esse teaser né rapaziada e além desse título mostrar pra vocês a gente entra no game 108 avalanche suba de hank prepare-se para nova série por hank rapaziada quando a gente clica ir aqui ó sério por hank avalanche você clica assistir o trailer é basicamente esse trailer aqui rapaziada o que mostra aí ó mostra o axe mostra a gr que eu já tinha comentado mostra o res 9 tá lindo res 9 tá granadinha e a fnec aqui em bom mano eu tenho até medo de falar skin da fnec porque skin da fnec fnec é uma arma aí que todo mundo odiou nessa sezão 12 ninguém aguenta fnec mano muita gente parou de jogar por essa arma e tá aí mano agora totalmente oficial eu achei muito da hora esse teaser rapaziada e o hype é meu né rapaziada o res 9 eu sempre achei ele top nunca curti aquele res 9 do passe que tem uma mochilona atrás aí realmente dá pra ver que ele tá top mano curti bastante as cores e tá aí ó machadinho agr agr que acabou de chegar na última sismo já vai ganhar um skin agora de hank interessante legal granadinha o mais foda que eu achei rapaziada foi a é bonita skin da fnec mano combina muito com o personagem falei que é quem boneco aí eu a logo tá tudo o hype tá como o hype tá tá mil né rapaziada e antes de finalizar o vídeo rapaziada fala que eu tô vendendo corde point voltei a vender se alguém quiser só me chamaram no whatsapp tá aí o número 13 924 5597 só me chamar lá tem esses preços aí se quiser comprar compra aí que tá caindo bem rápido e mano hype a mil voltamos aqui bora com tudo e e é isso e rapaziada não vai ficar só nisso não tá eu acabei de entrar aqui no jogo e vi sim que chegou aqui ó acabei de ver ó chegou um pacote aí ó pacote da sm10 essa arma é uma coisa mais linda chegou 8 warden tá próximo vídeo eu falo dele que é bem top não tinha pegado só a minha hora tinha pegado 70 caixas então vídeo é isso rapaziada espero que vocês tenham gostado galera se você não é inscrito se inscreve no canal compartilha que ajuda demais mano embora que bora com tudo e é isso se você tiver mais um prêmio deixa nos comentários aí também que eu tô dando o prêmio para quem tem mais um prêmio que fez um negócio pra esse vídeo de hoje tamo junto abraço do guidão e é nóis valeu